Música Então, na verdade eu tenho três cachorros. O meu cachorro mais velho se chama Simba, porque todo mundo acha que é o Simba, mas não é. Meu marido, ele é gaúcho, antigamente ele via aquele desenho que chamava Simba e o Marujo. E daí tem uma homenagem ao Simba. Então, eu tenho três cachorros. O Pipo tem seis meses, na homen tem quatro. É um amor muito de graça, assim, que a gente não presta muita atenção, a gente não nota isso. Mas quem tem, a gente é um carinho, assim, por nada, assim, por um simples gesto, por um simples toque, assim. É uma coisa muito, muito, muito boa. Música Todas as pessoas podem ajudar de alguma forma. Umas menos e outras mais. E no meu caso, como, obviamente, eu sou uma modelo, eu tenho quase 15 anos de carreira, faço televisão, estou, querendo ou não, um pouco conhecida no país e tenho uma certa credibilidade, não me custava nada. Uma coisa tão simples que só me divertiu porque ela é a coisa mais linda que tem. Quase levando ela embora, não posso levar porque eu já tenho três. Mas a Nina, que ela é maravilhosa, essa cachorra, muito fofa. E, assim, você se dispor a fazer, tirar um pouquinho do tempo, do seu tempo, para ajudar uma história tão legal. Então, pessoas como vocês, quantos cachorros vocês têm, quantas instituições que estão tentando ajudar, tentando que as pessoas adotem os cachorros para eles não ficarem abandonados. Eu acho, assim, não custa nada e foi muito emocionante por ver vocês trabalhando e ver como que é legal, que tem gente legal para ajudar esses cachorrinhos que estão por aí. Todo mundo soubesse que um pouquinho, cada tijolinho que a gente colocar, a gente vai fazer uma diferença. E, no meu caso, eu fui convidada e eu achei muito legal o que vocês fazem. Então, assim, não me custava nada e foi um prazer enorme e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que as pessoas, elas poderiam se informar um pouco mais. Eu acho que ninguém é obrigado a fazer nada, mas se a pessoa tiver informação, ela vai fazer sem obrigação. Eu acho que a gente não precisa forçar ninguém a fazer nada, mas a gente podia alarmar e mostrar o que acontece de verdade. E, talvez, se você está na sua casa e você ouviu falar dessa ONG, você está me vendo agora falando sobre essa ONG, procura saber, vá na internet ou, se não, procura saber quantas outras ONGs tem que podem ajudar animais. Você vê quanta crueldade que tem acontecido. Se você sabe de alguma crueldade, denuncie. Enfim, eu acho que é muito importante você fazer parte, você tentar ajudar de alguma forma. Se você não pode ter um cachorro, quem sabe você não tem um amigo que poderia adotar um cachorro? Mas, se você não puder levar um cachorro, quem sabe alguém que está do seu lado pode levar. Então, vamos ajudar, né? Minha, gostadinha? Eu sou muito feliz, porque eu não desculpe.